Fala família, tudo bom? Esse vídeo aqui é um alerta importante para você que quer comprar uma moto da Yamaha e até mesmo da Honda, mas eu estou focando mais no picolé de chuchu não como um alerta negativo para que você não compre, não é isso não mas para que você fique mais esperto e atento para alguns detalhes que você tem que ficar bem atento antes de você fechar qualquer negócio numa compra de uma moto zero quilômetro da Yamaha picolé de chuchu tomando como base os três anos de garantia de cada motocicleta e até eu vou fazer alguns pontos, algumas pontuações em relação a asa de frango Honda não é que eu estou levantando a bandeira para vocês não comprarem essas motocicletas não é isso, mas eu acho que é muito importante que vocês fiquem atentos a esses pontos uma das coisas que eu tenho levantado muito a bola do picolé de chuchu nos últimos anos é que tem sido muito vantajoso comprar uma moto da Yamaha visto que anos atrás, pelo menos uns 10 anos atrás não era tão vantajoso comprar uma moto da Yamaha pelo fato do preço, alto custo das peças manutenção em Yamaha era muito caro, há 10, 15 anos atrás era caro mesmo então todo mundo ia correndo para a asa de frango porque tinha a questão da quantidade absurda de pontos de autorizadas a loja, você achava qualquer biboca, aí você achava peça lojas da asa de frango em todo o Brasil enquanto a Yamaha, aquela quantidade aí bem restrita de lojas mas a gente sabe que as motos da Yamaha são mais duráveis e aí quem for comedor de asa de frango que chore, aí o choro é livre mas a gente sabe, a gente tem consciência que as motos da Yamaha elas têm alguns pontos negativos, a Yamaha ela peca por exemplo, vou dar um exemplo aqui de coisas bobas que o picolé de chuchu podia fazer para melhorar alguns modelos mas não faz por puro desleixo vamos dar um exemplo da Lander os caras colocam balança de ferro, roda de ferro, de aço tudo ultrapassado enquanto a Honda no AXRE usa tudo de alumínio então são coisas que o picolé de chuchu simplesmente caga para a gente ao invés de ter um produto de um pouco melhor de qualidade mas os caras continuam sentados no pudim só esses exemplos mas em questão de durabilidade do motor isso aí é fato o picolé de chuchu está anos luz da Honda mas o ponto que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte entramos num debate muito profícuo muito legal assim e muito produtivo nos grupos do WhatsApp está aqui na descrição se você quiser participar dos grupos tanto do WhatsApp quanto do Telegram está aqui o convite na descrição desse vídeo e no grupo a gente estava falando sobre a garantia de três anos do picolé de chuchu e das suas motos zero quilômetro eu que sempre falo aqui para vocês que vale muito a pena comprar moto zero do picolé de chuchu porque tem três anos de garantia e vale muito a pena e o valor fixo de garantia eu sempre falo isso aqui só que um dos meus inscritos inclusive o meu querido Elano Robson que é meu amigo amigo já de muitos anos e ele faz parte dos grupos ele levantou uma bola muito interessante a gente entrou num debate muito legal e o Elano me mostrou com fatos e alguns outros inscritos também que não é bem assim não é bem dessa forma nem todas as concessionárias picolé de chuchu participam dessa garantia com preço fixo e aí é o detalhe que eu quero mostrar para vocês é que assim, daquelas letrinhas miúdas você que é consumidor quando você comprar uma moto da Yamaha ou da Honda é muito, mas muito importante que você leia aquelas letrinhas pequenininhas do site antes de fechar o negócio isso aqui não é um vídeo denunciando que há uma prática abusiva uma prática que não é propaganda enganosa nada disso, não é mesmo, pessoal não é propaganda enganosa mas, até porque eles se asseguram no site dessas informações só que o problema é que você não é às vezes informado na hora da compra e aí quando você vai para isso acontece muito, tá quando você vai na concessionária e compra a moto muitas vezes, quando eu digo todas o vendedor não lhe fala que o preço fixo não é aplicado para aquela concessionária e galera, nem todas as concessionárias participam dessa garantia com preço fixo e aí eu vou mostrar aqui agora para vocês mostrando no site do picolé de chuchu confere aí vocês estão vendo aí o site do picolé de chuchu esse aviso aí é o viso da Coronga então eles, já está aberto aí o site eles dão esse aviso e aí vamos mostrar as motos então a gente tem aqui scooter, urbano vamos dar exemplo de uma moto bem vendida do picolé de chuchu que é a Factor vamos lá Factor 150 UBS partida elétrica então vamos lá saiba mais então quando você vai aqui no site do picolé de chuchu ele mostra então é muito importante que antes de você comprar sua moto faça pesquisa leia o site leia os detalhes leia tudo principalmente na questão da garantia porque às vezes você toma como base poxa, mas a Yamaha tem garantia de 3 anos com preço fixo beleza mas nem todas as concessionárias fazem e praticam esse preço fixo e aí você tem que ficar esperto porque às vezes vale mais a pena até você pegar uma asa de frango do que você pegar uma Yamaha eu mesmo não sabia disso eu achava que todas as concessionárias quem me abriu o olho foi o Elano e outros inscritos eles falaram Chico, nem todas as concessionárias participam e eu não vou citar que concessionária mas muitas concessionárias não participam aí você compra uma Factor uma moto e você pensa poxa, legal eu estou agora você faz as contas 3 anos bonitinho e você tem uma noção de quanto você vai gastar aí quando você vai fazer a primeira revisão os caras falam não, a gente não participa dessa promoção do preço fixo e aí, cara você fica na mão você vai ficar chateado já comprou a moto e não leu isso aqui que eu vou mostrar para vocês vamos lá lá embaixo lá embaixo você lê tudo beleza aí você olha aqui revisão preço fixo você vê aqui os valores vamos olhar aqui primeira revisão a dos mil quilômetros aí eu vou aumentar aqui para vocês vamos aumentar aumentar bastante aqui já foi demais vamos aumentar aqui para vocês verem mão de obra paga pela Yamaha e aí você tem aqui os mil primeiros quilômetros ou seis meses você vai pagar seis vezes de 15 reais show de bola mais detalhes aí você vai ver aqui revisão e aí você vai ter dois litros de Amalube 20W50 uma gacheta do dreno do óleo um filtro de óleo anel de borracha do filtro de óleo isso aqui é o que vai ser trocado de de substrato né enfim para a sua troca de óleo a primeira troca aos mil quilômetros ou seis meses e aí os serviços o que vai ser verificado e exija isso tá exija parece que tem algumas marcas que deixam você olhar o serviço sendo feito e outras que não mas exija verifique depois quando você pegar a tua moto assim que você sair da concessionária ou na concessionária monte veja se você está sentindo aquela folga que você sentia se está tudo bonitinho ou mesmo você saindo da concessionária percebeu que a moto não foi não foi feita de acordo volta e devolve tá porque é seu direito então vamos lá e muitas reclamações muitas reclamações não vem ao caso não é o caso desse vídeo aqui mas muitas reclamações o que eu quero nesse vídeo é que você tenha um senso crítico tenha mais exigência é isso que eu quero dos consumidores quem está inscrito aqui no meu canal tem que exigir se você comprou uma moto zero você tem que exigir um serviço de excelência e tudo que está descrito aqui tem que ser feito e aí vai depender de cada concessionário você tem que exigir e aí quais são os serviços sistema de escape roda direção é tudo esse aperto ele vai verificar os interruptores ajuste de injeção limpeza da mangueira e verificação dos filtros de ar enfim beleza aí quando você chega aqui olha só olha a pegadinha aí você vem aqui revisão preço fixo desenvolvida pela Yamaha a garantia que as peças e serviços necessários serão aplicados conforme o plano de manutenção do modelo proporcionando o planejamento financeiro de quanto e quando você vai pagar em cada revisão mais tranquilidade para o seu bolso show beleza mas muita gente quando vai na concessionária compra a moto e vai fazer a primeira revisão cai do cavalo por que? aí você vê isso aqui olha a cor olha a diferença da cor e a letra está pequena tá? e está nesse cinza aqui quase invisível olha só esta tabela de revisão de preço fixo contempla os valores máximos sugeridos pela montadora válido até 30 de 6 de 2020 condições válidas somente nas concessionárias participantes do programa consulte a concessionária mais próxima e confirme a sua participação e quantidade de parcelas e os valores aplicados condições sujeitas a alterações sem aviso prévio e aí? eu não sei se o contrato essa última parte é assustadora condições sujeitas a alterações sem aviso prévio então não sei se no contrato quando você assina o contrato de uma de uma Yamaha se tem lá no contrato esse plano de preço fixo durante os 3 anos veja isso no contrato quando você compra a moto porque isso aqui me assusta no final condições condições sujeitas a alterações sem aviso prévio e aí? se isso não tiver no contrato os caras podem mudar tudo isso aí a partir de agora não vai ter mais enfim isso eu estou especulando tem que ver o contrato porque eu não tenho o contrato de uma moto comprada a zero se tiver no contrato as parcelas esse plano de preço fixo beleza show de bola não tem problema beleza então olhe antes o contrato antes de fechar o contrato de comprar a moto ou pergunte questione para o vendedor vem cá tem no contrato isso aí da revisão com preço fixo está no contrato quando eu compro a moto se não tiver os caras podem chegar e mudar agora ponto de observância é exatamente isso aqui condições válidas válidas somente nas concessionárias participantes consulte a concessionária mais próxima olha isso aqui então galera nem todas as concessionárias estão participando dessa promoção e isso é assustador porque você vê isso aqui muito bonito os valores fixos mas algumas concessionárias podem não participar pode ser uma concessionária da sua cidade ou a concessionária que você comprou a moto enfim isso é preocupante é um ponto de atenção que vocês tem que ficar atentos antes de comprar uma moto da Yamaha é muito legal isso aqui o preço fixo eles não estão fazendo nada de legal tá pessoal isso aqui eu só estou avisando para que vocês fiquem espertos até porque está aqui vocês não tem quem já comprou a moto e passou pela pegadinha passou porque não se informou porque tem que se informar porque está aí a concessionária a concessionária não a marca o fabricante ele deixa claro aqui você tem que consultar eu não sabia disso galera eu não sabia quem me avisou isso foram vocês inscritos e o Elano que já teve a marra e já passou por isso ele não ele não teve essa pegadinha ele foi lá fazer os caras não a gente não não participa desse troço de preço fixo não e ele ficou chateado o Elano é advogado o Elano sabe dos direitos dele e ele me questionou isso aí ele colocou e eu realmente eu vim aqui no site e vi e gente é verdade então quando eu fico passando para vocês pegam a Crosser ainda tem preço fixo de 3 anos 3 anos de garantia com preço fixo agora eu mudei galera não vou mais falar dessa forma assim olha vale mais a pena porque tem 3 anos de garantia com preço fixo não não vai depender da concessionária tem os 3 anos de garantia mas vai depender se a concessionária da tua cidade ela participa desse desse plano tá eu vou mostrar mais um agora da Honda vamos lá site do asa de frango agora vamos para motos city vamos para para uma titã titã vamos lá aí aqui a gente tem a titã bonitinha olha o preço galera você vai pagar na titã 11 mil cacetados isso aqui é preço sugerido tá fora o frete lembrando outra coisa que eu não tinha falado deixa eu só voltar aqui para mim uma coisa que eu não tinha falado do picolete chuchu é que eles antes eles estavam fazendo uma coisa muito legal que eu admirava que era eles colocavam o preço do frete fixo o frete sugerido já colocava no site então você já sabia que em qualquer lugar do Brasil você podia comprar ou no local que era disponível você tinha um frete lá beleza agora eles não fazem mais isso não tem mais isso antes eu acho que até ano retrasado ano passado eles estavam fazendo isso não faz mais eu não vejo mais no site aquele frete só para algumas motos eu acho mas eu não vejo mais aquele frete fixo lá então fica esperto nisso também vamos voltar aqui então a gente está com a titã 11 mil reais na moto 150 160 galera brincadeira vamos lá deixa eu mostrar um detalhezinho aqui para vocês que é para ficar esperto também não é nada de errado tá mas é para ficar esperto então você tem aqui 3 anos de garantia deixa eu ver aqui já está no tamanho legal tá aqui 3 anos de garantia garantia Honda de 3 anos mais óleo Pro Honda grátis em 7 revisões o fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da terceira revisão tudo isso vocês tem que ficar atentos eu acredito que sim o vendedor ele avisa isso tá na hora da compra mas fica esperto para você não tomar um susto na hora e não ter pegadinha aí tem alguma coisa aqui referente a garantia que eu vou mostrar para vocês ó para mais detalhes sobre a garantia Honda acesse isso aqui é muito importante vocês lerem tá o link é esse aqui ó ronda.com .br barra pós traço venda barra motos barra garantia traço Honda e aí vocês vão ver toda a explicação que os caras dão para o sistema de garantia deles tem vários poréns então leiam isso antes de vocês comprarem a moto achando pô beleza vai dar óleo de graça 3 anos aí com óleo de graça eles tem vários poréns aqui garantia adicional é leiam isso aqui tá não vou entrar em detalhes para a gente não perder muito tempo condições de fornecimento do óleo gratuito gratuitamente do óleo esse benefício é válido exclusivamente para os modelos da família CG ó eles falam aqui ó ficam expressamente excluídos modelos cargo como CG 125 cargo então tem aqui ó o direito aos sete fornecimentos gratuitos de óleo Honda inicia-se a partir da terceira revisão periódica não adianta pular tem que ser seguido e aqui ó e será concedido até a nona totalizando portanto sete fornecimento de óleo limitado a prazo de 36 meses aí eles colocam aqui então leiam pessoal leiam 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 e leiam leiam sempre as letrinhas pequenas leiam os detalhes de garantia para que vocês no final ou antes de no final não antes de comprar a moto vocês tenham aí um valor em mente de quanto é que vai custar essa moto no decorrer dos três anos de garantia vocês vão ter a noção se vale a pena você pegar uma Facto 150 ou uma Titan 160 é muito importante que vocês também procurem saber com a concessionária no caso do picolé chuchu Yamaha se a concessionária da sua cidade também participa desse plano de garantia com preço fixo presta atenção nisso isso aqui não é uma crítica ao plano até porque elas as fábricas as fabricantes elas deixam bem claro isso no site o problema é que a gente não lê a gente não busca se informar a gente não não quer ler aquelas letras miudinhas então o que eu estou mostrando para vocês é que vocês tem que ter esse critério tem que ser bem atentos nem eu sabia desse troço eu falava para vocês que era preço fixo quando eu fui saber que nem todas as eu acho isso uma sacanagem já deixo logo aqui minha opinião eu acho uma sacanagem se está colocando preço fixo todo mundo tem que participar todas as concessionárias é de cima para baixo bota todo mundo para participar por que não? por que você vai beneficiar alguns consumidores e outros não? qual é o motivo? o cara de São Paulo ele tem uma concessionária em São Paulo que pode oferecer eu não sei nem como é o precedente disso legal se isso dá zica não sei mas eu acho eu não acho certo porque um cara em São Paulo ele tem direito ao preço fixo mas um cara lá de sei lá de Quiprocó do sul do norte do interior do Brasil interior do Brasil que tem uma lojinha lá da Yamaha independente do tamanho e ele não tem direito isso não é justo tá sendo que o cara pagou o frete para comprar a moto ele pagou o frete pagou o frete para chegar lá naquele lugar no Quiprocó do norte ou do sul ele pagou e ele está pagando o valor de manutenção que é tabelado então por que ele não pode participar desse plano então picolé de chuchu fica aqui minha crítica reveja esse troço aí o certo é que todo mundo tem que participar todas as concessionárias tem que oferecer porque todo mundo paga o frete todo mundo paga frete igual todo mundo paga preço de tabela igual por que que quem está lá naquele naquela concessionária menor tem que pagar não pode participar do plano ou não há outra concessionária que pode até olha tem relato de concessionária em capital que não quer participar eu não entendo isso então eu acho que tinha que ser uma coisa de cima para baixo regra todo mundo participa todo mundo tem direito tá em relação a ronda foi só essa observação eles não tem esse negócio de preço fixo mas preste atenção nesse negócio do óleo grátis tá fiquem atentos isso aqui é uma é uma sugestão para vocês ficarem atentos é uma crítica também as fabricantes para elas poderem se tornar serem se tornar para serem mais claras tá beleza que eles colocam lá na letrinha lá bem fosca bem clarinha pequena mas eu acho que os fabricantes tem que ser mais claros ou tá fazendo a propaganda em relação ao preço fixo bota para todo mundo cara todo mundo participar porque vocês atocham no cliente o preço do frete e o preço da manutenção que não é barata então se vocês estão fazendo isso coloca todo mundo para participar o cara que está lá no sul no norte no nordeste lá no quiprocozinho lá no interiorzinho todo mundo participa e todo mundo está valendo tem que ser uma coisa obrigatória para todos os concessionários esse é o meu ponto de vista tá bom eu queria que você deixasse o seu ponto de vista aqui nos comentários você sabia disso coloca aqui eu queria saber se você conhecia essa questão de que nem todos os concessionários participam desse plano aí de preço fixo de garantia de revisão você sabia disso coloca aí quero saber se você sabia e eu quero também saber a sua opinião é a minha crítica mas não tem nada de legal está tudo funcionando tudo bonitinho está avisado cabe a gente ficar mais esperto a gente tem que sempre estar um passo à frente desses caras e saber escolher o melhor para a gente o produto não é marca não é a marca é o produto se um produto pode ser de qualquer marca é melhor do que o outro o outro compra aquele produto sempre a gente tem que abrir os olhos está sempre sempre um passo à frente do produtor do fabricante o escambau e comprar o produto com a melhor oferta e a melhor qualidade tá bom um beijo para vocês e até amanhã e aí e aí e aí Obrigado.